Conte-nos tudo o que está por vir, Zanin. Ah, então. O Festival de Gramado, Thalita, eu vou viajar amanhã, você falou, amanhã já chego a Gramado, mas ele começa para avaliar. Amanhã tem uma série de atividades lá que eu vou até tentar acompanhar, que é o do EducaVídeo, que é uma coisa muito bacana, que são filmes para crianças, formando já o público de amanhã. Quer dizer, uma espécie de pré-festival, uma prévia do festival, mais para o pessoal da cidade do que para os convidados que devem começar a chegar a partir da manhã à noite ou no começo de sábado. E no sábado tem a grande abertura do festival com um filme muito esperado. Estou louco para ver esse filme que se chama Retrato Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que é aquele diretor pernambucano de Aquários, de Bacurau, áudio, som ao redor, que foi crítico, foi colega nosso. Foi crítico de cinema até uma certa idade, e depois passou para o outro lado do balcão, e passou para o outro lado do balcão de uma forma absolutamente brilhante. Ele só faz um filme bom atrás do outro, a gente fica só esperando o próximo filme dele. E dessa vez é um filme que é um documentário e que fala das salas de cinema, da experiência cinematográfica, da velha cinefilia que ia às salas de cinema, daquelas salas de cinema enormes, como existem algumas ainda espalhadas pelo Brasil, inclusive na terra do Kleber, no Recife. Tem uma sala lindíssima que eu conheço, que é uma sala antiga, chama Cine São Luís. Tem várias cidades do Nordeste Cine São Luís, que era da mesma rede cinematográfica, que algumas restaram. Ela está restaurada, está funcionando. Então é um filme que promete isso. Eu não sei exatamente o que é o filme, que eu não vi, mas promete esse resgate da paixão, do amor pelo cinema. Então é um cineasta homenageando a sua arte. E para falar em homenagens, as homenagens desse ano, elas vão ser totalmente femininas. Todas as homenageadas do Festival de Gramado serão mulheres. Grandes atrizes, como a Laura Cardoso e a Leia Garcia, que já tem uma história imensa no cinema brasileiro, no teatro, na televisão, tudo mais. Elas vão ganhar o chamado troféu Oscarito do festival. A Lucy Barreto, que é produtora, que é uma produtora, veterana, produziu dezenas de filmes brasileiros, junto com o marido dela, que é o Luiz Carlos Barreto. Eles têm uma produtora que é muito conhecida de todos nós. E mais duas atrizes de outra geração, que são a Alice Braga e a Ingrid Guimarães. São essas as homenageadas do Festival de Gramado. Só dá o Mulherio lá em Gramado, brilhando, como deve ser. E a novidade desse ano, acho que a gente já está se aproximando do fim, deixa eu dar uma corridinha. A novidade desse ano, Thalita, é o seguinte, o Festival de Gramado, desde 1992, ele colocava na competição filmes ibero-americanos. Ele tinha sido, até da fundação dele, dos anos 70 até 92, ele tinha sido exclusivamente do cinema brasileiro. Em função da falta de filmes brasileiros de 92, por causa do governo Collor, que era hostil ao cinema, fez um desmancho, a produção brasileira quase parou, não tinha filmes brasileiros suficientes. Então ele abriu para a competição de filmes ibero-americanos, filmes sul-americanos, enviaram filmes até da Itália, da Espanha, de Portugal e tudo mais. Esse ano, o Gramado volta a ser exclusivamente brasileiro. Nós só vamos ter produções brasileiras esse ano. Houve uma dificuldade financeira do festival e eles resolveram, então, fazer uma amostra apenas brasileira. Tem o lado ruim, que eu acho que enriquece muito a gente ver filmes dos países ibero-americanos, mas, por outro lado, a gente tem que saudar que, apesar de todo esse desmanche que a gente sofreu da cultura durante esse governo daquele que não se pode dizer o nome, o cinema brasileiro não parou. Então tem filme brasileiro em abundância para a gente ver. Tem uma amostra de filmes brasileiros de ficção, tem uma amostra de filmes brasileiros documentais e tem uma amostra grande de filmes gaúchos, quer dizer, filmes feitos lá no estado do Rio Grande do Sul. Então são três mostras competitivas, separadas, com júris separados, que vão dar prêmio para esses filmes. Eu estou curiosíssimo, eu não conheço esses filmes, estou curiosíssimo, tem filmes assim que parecem ser muito apetitosos, por exemplo, tem um filme sobre uma pessoa que eu admiro muito, que é o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que é gaúcho, que é um grande escritor, um grande cronista, uma grande figura, filho do escritor Érico Veríssimo. E tem uma obra, o Luiz Fernando tem uma, que é meu charalo, eu também sou Luiz Fernando, ele tem uma obra maravilhosa, Estêncio é um cara de esquerda, um cara progressista, maravilhoso. Então tem um documentário sobre ele, eu estou curiosíssimo para ver esse documentário, por exemplo, entre todas essas outras curiosidades. E aí eu vou estar no festival, eu entro a semana que vem, aí já com os filmes vistos, eu posso falar com mais propriedade sobre eles.